Descubra qual é o seu animal espiritual. Responda este quiz para descobrir qual animal representa melhor a sua personidade única. Resultado no final do vídeo. Primeira pergunta. Qual ambiente natural você prefere? A. Floresta densa. B. Praia ensolarada. C. Montanha majestosa. D. Planícies abertas. Segunda pergunta. Qual atividade você prefere fazer em seu tempo livre? A. Explorar novos lugares. B. Relaxar e aproveitar o sol. C. Escalar montanhas. D. Correr livremente. Terceira pergunta. Como você reage sob pressão? A. Fico calmo e encontro soluções. B. Procuro ajudas de amigos. C. Encaro desafios de frente. D. Fujo ou evito confronto. Quarta pergunta. Qual é a sua maior qualidade? A de intuição. B. Empatia. C. Determinação. Ou o D. Liberdade. Quinta pergunta. O que mais te inspira na vida? A. Beleza da natureza. B. Conexões emocionais. C. Superar limites. Ou D. Independência. Resultados. Se a maioria das suas respostas foi A. Seu animal espiritual é o lobo. Se foi B. É o golfinho. Se foi C. É a águia. E se foi D. É o cavalo. Assim como o porco. Obrigado.